Fala galera, JutsubZero na área com mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como instalar o NETFROMERWALK no Windows 8 e Windows 10, tá? Com ou sem o CD do Windows, beleza? Nós vamos utilizar esse programinha, lembrando que o link para download dele está na descrição do vídeo que você está vendo agora aí no YouTube, tá? Você vai ter duas opções, com o DVD ou sem o DVD. Se você tiver o DVD do Windows, você vai baixar o primeiro, se você não tiver, o baixo o segundo. Eu aconselho sempre a utilizar sem o DVD, tá? Mais rápido e bem mais fácil também. Depois de ter baixado, você vai descompactar. Se você não souber como descompactar um arquivo ou o programa que ele usa para fazer isso, abaixo aí na própria descrição do vídeo, tem um link também que vai te direcionar para um outro vídeo que vai te mostrar como fazer isso. Então vamos lá. Eu vou utilizar, eu vou reinstalar, né? Porque eu já tenho minha máquina, utilizando sem o DVD do Windows. Embora eu tenha o DVD aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer com os dois procedimentos. O primeiro passo é sem o DVD. Na pasta aí vai ter um programinha, tá? E uma pasta, uma pasta com uma subpasta. Eu vou copiar ela do mesmo jeito que ela está aí, tá? Eu vou recortar, aí já é de vocês. Vou no disco local C e vou colar ele aí. Colei aí. Posso sair daqui, volto lá de novo, né? E faço o seguinte. Vou executar isso aqui como administrador. Pronto. Fiz esse procedimento. Eu vou em Advanced Install aqui. Isso. Vou selecionar o disco local C aqui em cima. Ele vai localizar a pasta automaticamente. Deixe o resto como está aí. E dar um Install. Lembrando que para estar funcionando, o seu Windows Update vai ter que estar ativado. Se ele estiver desativado, não vai funcionar esse procedimento. Porque na verdade isso é uma atualização para o sistema operacional. Então, se não estiver ativado, você vai ter que reativar o mesmo aí. Vamos esperar. Só um instante. Não tinha a galera, tá? Vai começar uma contagem depois. O meu já foi a 100%. Deu ok. Vou fechar isso aqui. E vou fazer o procedimento. Deu um thank you. Tá ok. Vou minimizar. Vou mostrar aqui para vocês. No meu computador. Que eu tenho o DVD do Windows aqui já na mídia. Acabei de colocar. Vou fechar. Então, o primeiro passo é saber qual unidade que ele está. No meu caso, a unidade é. Então, vou fechar isso aqui. Vou no programa lá de novo. E vou em Ace Install. Tá? Instalação fácil. Então, vocês lembram aí que a unidade... E fui no painel de controle aqui. A unidade do meu DVD é a unidade E. Então, vou selecionar aqui. É. Ele vai localizar, tá? A pasta já de instalação. Onde que está localizado no CD do Windows. E vou dar um install aqui, ó. Mesmo procedimento. Dependendo como for. Isso aqui pode demorar um pouco. Eu estou usando o DVD emulado. Mais uma vez. Eu vou pausar a gravação. Porque não vai demorar uma eternidade aqui. Galera. Foi um procedimento bem fácil. Tá? Tanto com ou sem o CD do Windows. Ou DVD do Windows. Se você gostou, deixa o like aí. E caso queira, inscreva-se no canal. Lembrando, mais uma vez. Que o link para download vai estar aí. Na descrição do vídeo do YouTube. Que você está vendo agora. Então, fiquem todos com Deus. E fui.